Eu quero perguntar para esse safado, desse policial, por que ele jogou meu filho lá do autogenado. Eu queria perguntar o que o meu filho falou, eu tenho certeza que ele falou, moça, não me mate, eu tenho mãe. Você tem filho? Eu gostaria de te perguntar, você tem filho? Você gostaria que eu fizesse a mesma coisa com o seu filho, jogasse ele lá de cima, para você sentir a mesma dor que eu estou sentindo? Queria que você estivesse num instante, num momento aqui, para você ver a dor que eu estou sentindo. Com a raiva. Eu pergunto para você, quantos Fernandos você matou além do meu? Vários? Eu não vou me calar, vai estar aqui a mãe do Fernando Henrique da Silva, Cleusa Góia da Silva, eu não vou calar nunca. Se for para me abrir a boca, eu vou abrir sim. Não vou deixar que vocês matem outros Fernandos, matem outros Paulo Henrique, matem vários inocentes, como vocês matam e fingem que não foram vocês. Foram vocês sim, assassinos. O meu filho foi gerado através de um policial, de um sargento, que eu estava patinando em Belo Horizonte com a minha irmã. Aí esse policial foi e me agarrou. Me agarrou, me levou para dentro de uma casa lá. Quando eu vi ele, eu já estava me violentando já. Eu tinha meus 17 anos. Eu tive que guardar esse segredo 20 anos, né? Porque agora que veio à tona com a morte do meu filho, eu não pude contar isso para o meu pai. Tive medo do meu pai, porque a gente também é, nossa família também é da polícia também. Aí eu tive medo, muito medo. Ele falou que era para me escolher entre o meu filho e esse bebê, que era o Fernando. Aí eu escolhi o meu bebê, que era o meu filho, recém-nascido. Vim embora para São Paulo. Criei ele, cuidei dele, trabalhei, lutei. Só apenas limpando o chão dos outros. Estou trabalhando dia e noite para cuidar dele. Agora, de novo, novamente, a polícia militar, novamente, me fazer outra maldade, tirar a vida do meu filho. E era a carreira que eu queria seguir. Graças a Deus, eu não segui essa carreira de lixo. Porque hoje em dia a polícia é covarde, a polícia assassina. A polícia está se escondendo atrás da farda. Que farda é essa? Por que você entrou na polícia? Por que você não deixou o lugar para quem quisesse menos ser policial? Porque você não é polícia, você é um lixo. Um lixo. Você é um monstro, um lixo. A polícia está aqui para proteger a comunidade, proteger os adolescentes, proteger os adultos, proteger todo mundo. Não tirar a vida. Que polícia é essa? Então a gente não precisa de polícia. Para quê? Agora eu fico me perguntando se alguma coisa acontecer. Que eu precisar chamar a polícia para minha filha, alguma coisa. Se eu no futuro precisar, eu não posso mais contar com a polícia. Por quê? Eu não confio mais na polícia. A polícia era uma coisa que eu confiava. Eu chamava a polícia para o meu filho quando ele fazia coisa errada. Porque a mesma polícia que eu chamava para o meu filho não pôs de acolher ele. Você estava ali para prender. Sua obrigação era prender, não matar assassinos. Recebi-se e telefonema com o povo no meu telefone. Quero dizer para você que está jogando ameaça no meu celular, não tenha medo de polícia vagabunda não, viu? Não tenha medo de polícia corrupta não. Quero dizer para você ouvir, para todo mundo saber que eu não tenho medo. Se me acontecer alguma coisa, vai ficar escalecendo o mundo inteiro. Foram vocês que me mataram. Esse crime não vai ficar impune se a polícia não agir. Eu vou agir sim, eu vou pôr outras polícias, mas esse assassinato não vai ficar impune. Eu quero te falar, não vai ficar impune seu assassino. Eu quero te falar, não vai ficar impune. Eu quero te falar, não vai ficar impune.